Papatango, india, duplo tango, está autorizado a ingressar e decolada, 1-5, ventros de 050-08018, 1-0-8, no ajuste. 1-0-8, livre decolagem, pista 1-5, india, tango, tango. 2-2-63, o transponder ainda está no tango, conforma? Afirmo 2-2-63. Obrigado. Speed Live. Postif Climb, gear up. 35 polegadas. India, tango, tango, contato, radar, na decolagem, estabelecido, cruzando os 300 pés. Chame agora a Unico-1-2-2-8, tenha uma boa viagem, comandante. 2-2-2-0, obrigado, até outro próximo, assim. Bom serviço. Tchau. 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 Amém. Amém. Amém.